André Hernan, o primeiro aqui no Brasil a falar sobre esse acordo encaminhado do Bahia com Lúcio Rodrigues ontem, não só trouxe mais informações, como também trouxe a sua opinião relevante e importante, que vai ter destaque aqui sobre a chegada do atleta, que para ele vai ser protagonista nesse time de Rogério Ceni. Eu vou falar um pouco sobre esse assunto, porque apesar de toda a expectativa em torno de Luciano Rodrigues, que se justifica pela qualidade que ele tem, será que ele não é um pouco novo para ser o grande protagonista da equipe? Bom, talvez não, mas talvez sim, e é importante a gente analisar esse panorama e, de certa maneira, trazer uma reflexão que eu acho justa para o torcedor tricoloso sobre a paciência com esse desenvolvimento de um atleta jovem com muita qualidade. A gente também vai falar sobre o nosso time feminino, uma preocupação constante nossa aqui no canal, porque as mulheres de aço jogam na próxima sexta e venceram o jogo de ida contra a equipe do esporte na semifinal do Brasileiro Série A2. Vamos em busca desse título. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação, tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Está na sua tela o primeiro destaque. Vamos ouvir uma parte da entrevista coletiva de Lince Camila. Ela falou sobre esse último jogo contra o Esporte. O time feminino do Bahia, as mulheres de aço, ganharam por 2x1 fora de casa na Helena Pernambuco, um gol no finalzinho da Angela. E agora o próximo jogo é sexta que vem contra a equipe do Esporte, em Pituaça, 21 horas. Lince, o Bahia, mais uma vez, vence fora de casa. Não foi uma exibição exuberante do time, mas o mais importante, saiu com a vantagem, agora leva a vantagem para o Salvador, para sexta-feira, para conseguir uma vaga na final da competição. O que você fala, o que dá para levar de bom e também o que tem que melhorar para a partida seguinte? A única coisa que a gente pode levar é o regulamento, mas não tem nada decidido. O time do esporte, como eu já falei, é um time muito aguerrido. Foi uma equipe que conseguiu a classificação em casa, mas de um resultado adverso. Então, a gente não pode entender que esse resultado leva a algum tipo de vantagem. Elas estavam gritando todo o tempo, elas estavam indo à bola todo o tempo, colocando o pé na bola. Acho que nós não tivemos uma das melhores noites que a gente poderia ter. Eu não gosto muito de levantar, falar muito dessas coisas, mas o que eu não entendo é que eu não gritei com a arbitragem, eu não falei nada e é ruim. A gente saiu com o triunfo, com a vitória, e ter que falar de arbitragem é ruim. Não acho que ele foi para um lado ou para o outro, mas eu acho que faltou alguns critérios. E quando eu falo para ele das três faltas, ele vem me dar um amarelo. Eu perguntei para ele por que dar um amarelo, porque ele falou que eu estava falando muito. E nisso o meu banco, e eu peço, muitas vezes eu peço para eles não falarem, e eles estavam cobrando muito bem feito. Eles falaram, não estou muito mais alto, não estou muito mais forte. E ele nem veio ao banco. Então, eu como treinadora, pergunto para ele o porquê das faltas, o porquê do amarelo, aí ele vem me dar um amarelo. Então, assim, eu acho que eu não deveria estar falando da arbitragem, mas eu queria questionar porque quando uma mulher fala, o tratamento é de um jeito, e quando um homem fala, eles têm que se habituar que existem mulheres, e que a cobrança não necessariamente vai ser em cima dele. Às vezes, pode ser em cima da minha atleta. E questionar, entender da regra e verbalizar, não significa faltar com respeito. Eu respeitei todos os lances, mas o jogo está aí para mostrar que teve algumas faltas de critério. Então, fica aí só meu adendo sobre isso, porque quando a gente fala, é visto de uma maneira. E, ai, porque é mulher, eu não quero levantar isso, não quero trazer isso. Mas, por experiência, isso vem acontecendo. E também, eu só queria trazer isso para que a arbitragem possa entender que, não é porque uma mulher está falando que ela está faltando com respeito com ele, estar questionando. Eu ouço muito mais insultos e palavras em cima de árbitros, e nem sempre é dado cartão. Dito isso, acho que eu vou focar no jogo, é só algo que às vezes chateia a gente, sabe? Como mulher, como treinadora. A gente já tem que passar por tantas coisas, tantas provações, e mais uma dessas é difícil. Precisamos ser melhor nas finalizações, nas escolhas. A gente tem que estar contente por ter saído daqui com os três pontos, mas poderíamos ter sido muito melhor. Então, agora, chegar em casa amanhã, a gente vai folgar na segunda, e na terça trabalhar muito, na quarta trabalhar mais ainda, na quinta entender tudo o que a gente pode fazer, para que na sexta a gente possa mostrar para a nossa torcida que a gente pode ser melhor do que a gente foi hoje. Mais dois dias de trabalho, jogo importante na sexta, se puder, vá para o Aço, 21 horas. Mulheres de Aço em busca desse título do Brasileiro de Série A2. Para você que está estreando no regulamento, sim, as mulheres de Aço já estão classificadas, já conquistaram acesso para a Série A1, mas ainda podem buscar esse título, e esse título que está na mira agora. Vamos falar sobre o Lúcio Rodrigues, Zandré Hernan. Primeiro, ele traz aqui uma opinião. Lúcio Rodrigues está vindo para São Paulo, os exames serão feitos na capital paulista, cinco anos de contrato com o tricolor baiano. Lúcio vem para ser protagonista no time de Rogério Senna. O GE soltou essa informação dos cinco anos, Fabrício Romano foi o primeiro a soltar, o próprio André Hernan confirma, então são cinco anos mesmo de contrato, isso já passa um recado muito importante, um recado pesado, e ele traz ainda esse adendo, que Lúcio vem para ser protagonista no time de Rogério Senna. É uma mistura de informação com opinião, com aquilo que ele acredita. Eu acho que é bem justo, apesar da juventude de Lúcio Rodrigues, ele já está acostumado a decisões, a momentos grandes. Fez gol na final do Mundial Sub-20 contra a Itália, foi muito importante no pré-olímpico pela seleção do Uruguai, sendo artilheiro da competição, artilheiro do campeonato uruguaio, campeão uruguaio, e chamando a responsabilidade em todas as ocasiões. Eu acho que ele vem para o Bahia com um grau de maturidade muito elevado, apesar da juventude. Eu não vi que seja protagonista desse time, que tem muitos jogadores que gostam de chamar o protagonismo, porque tem qualidade para isso, principalmente no meio-campo. No final das contas, quem sai ganhando com tudo isso, certamente é o Bahia. Vamos ver o que o André Hernan também falou em vídeo sobre essa situação. Bom, o Bahia já tem tudo certo, tudo encaminhado para ter Lúcio Rodrigues, esse jogador uruguai que é considerado o novo Soares, ele que tem toda uma passagem pelas categorias de base do Uruguai, hoje é uma realidade dentro da seleção do técnico Marcelo Bielsa, e era um jogador muito desejado pelo mercado europeu. O Grupo City já estava de olho nele, e o Bahia, evidentemente, entrou de última hora nessa negociação. Tudo caminhava para ele ficar no futebol europeu, principalmente na Espanha, onde o Girona também chegou a negociar. O Girona, que também faz parte, é uma das equipes do Grupo City. O Bahia conseguiu chegar no jogador, conseguiu fazer a negociação, e aí houve essa decisão, então, do Lúcio Rodrigues reforçar o Bahia, reforçar o time de Rogério Ceni. É um contrato longo, cinco anos a assinatura, e o jogador já está a caminho do Brasil. Virá para o Brasil para assinar o contrato, fazer os exames médicos, e aí depois tem todo aquele processo de apresentação, o clube, o anúncio do Bahia, desse jovem jogador muito promissor, e sem dúvida nenhuma, a intenção do Grupo City é que ele se desenvolva aqui no Brasil, que ele fique no Bahia, tanto que está assinando um contrato de cinco anos, e que ele possa ajudar o Bahia a mudar o patamar, quem sabe o Bahia sendo campeão. Então, a ideia é o Lúcio Rodrigues ser um jogador que tenha uma permanência no Bahia, que não seja só uma passagem para depois, de repente ir para outro time do grupo, no caso, clubes da Europa, mas a ideia é que ele fique aqui no Bahia. Cinco anos de contrato, jogador que é muito promissor, sem dúvida nenhuma, Rogério Ceni vai gostar desse reforço aí, o Lúcio Rodrigues. Está aí, gente, vídeo lá do All Sport, do André Hernand, trazendo perspectivas muito positivas, e essa questão do tempo de contrato, que o próprio André tinha destacado, sem trazer a quantidade, os anos exatos, os cinco anos, mas ele tinha destacado anteriormente que o Lúcio não viria para poder ficar pouco tempo, o Bahia não seria utilizado como satélite, eu acho que isso daí prova, de uma vez por todas, que realmente o plano é fazer com que o Lúcio se desenvolva aqui no Bahia para poder ser um destaque dentro do esporte clube Bahia. E olha como a perspectiva é diferente hoje em dia. Talvez o Lúcio meire à Europa, queira estar em lugares de grande destaque, mas ele aceita esse contrato de cinco anos com o Bahia, com certeza, porque ele acredita que o Bahia pode elevar esse nível, pode ser o time protagonista em Brasileiro, pode ser o time, quem sabe, um dia protagonista em Libertadores, estendo ele ali como um dos seus ativos. Muito legal, e simbólico, esse tempo de contrato de Lúcio Rodrigues. Bom, rapaziada, deixa o like para ajudar a gente aí, se inscreve, ativa o sino, compartilha, um abraço, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou o Mário do Nordeste, e você? E você?